A Escola Judiciária Eleitoral realiza um seminário em Cruzeiro do Sul para pré-candidatos às eleições municipais de 2012. O evento contemplou ainda toda a regional do Juruá. A ideia era esclarecer as dúvidas mais frequentes de quem se dispõe a enfrentar a disputa política. Vamos ver com a Luciana Teixeira. O que acontece hoje aqui em Cruzeiro do Sul, no Teatro dos Nauas, um seminário para orientar os candidatos a prefeitos e também vereadores de toda a regional aqui do Juruá. E nesse momento nós vamos conversar aqui com a juíza eleitoral, a Andréa Brito, que vai falar sobre os principais pontos que serão abordados ou que estão sendo abordados aqui nesse encontro promovido pelo TRE. Juíza, então quais são os principais pontos que serão abordados aqui? Qual o objetivo de fato desse encontro? Paulo, por favor, ajuda a gente. É um prazer prestar esclarecimentos mais uma vez junto à imprensa e aos telespectadores. O objetivo desse seminário aqui é o trabalho que já vem sendo desenvolvido desde o início pelo presidente, o desembargador Pedro Hans, presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado do Acre, com um intuito, com um cunho informativo, orientador. Esse primeiro papel da justiça eleitoral está sendo muito positivo na questão da orientação, da educação, da informação. Nós estamos hoje vivenciando um momento diferenciado. A legislação é legislação viva, é uma legislação recente, é uma legislação polêmica ainda. Os tribunais estão aí terminando de dirimir algumas dúvidas, algumas nebulosidades. Então é muito importante que os candidatos, os pré-candidatos, todos aqueles que tenham interesse no pleito, no processo eleitoral, eles tomem conhecimento, eles se cerquem dos cuidados necessários a garantir o registro de candidatura tranquilo. Hoje nós temos palestras aqui sobre registro de candidatura, propaganda eleitoral, que eu vou conversar daqui a pouco com os senhores. Crimes eleitorais, o palestrante será o nosso promotor, o doutor Iverson Bueno. E prestação de contas com os servidores também do Tribunal Regional Eleitoral, pessoas muito capacitadas. Então é muito importante que as pessoas tomem a consciência, os filiados, os candidatos a candidatos, os pré-candidatos, não é um termo muito técnico, mas a gente costuma usar. Tomem conhecimento, se cerquem do cuidado, tragam para próximos de si pessoas com capacidade, com conhecimento da legislação eleitoral, para que não venham aí a incidir em algum tipo de inelegibilidade, não venham, apesar de eventualmente alcançarem a vitória no dia das eleições, no dia do pleito, não vir a poder posteriormente exercer aí essa legitimidade que foi dada pela população. De Cruzeiro do Sul, Luciana Teixeira para o Gazeta Alerta. Olha, a democracia faculta a qualquer cidadão, desde que não seja completamente analfabeto, o direito de disputar um cargo eletivo. Isso aí é próprio da democracia. Que bom que é assim. Agora, é claro que o candidato, se puder se preparar, não só para disputar a eleição, mas sobretudo para exercer o mandato, é bom para o eleitor. Porque política se faz com liberdade de expressão, com diálogo, mas sobretudo com conhecimento, com visão de futuro. Então, para ser político, tem que se preparar também. Legenda Adriana Zanotto